Ei pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, eu me chamo Esther de Castro, sou formada no Bacharelado em Música pela FAMIS, a Faculdade de Música do Espírito Santo. É um prazer estar aqui. Nesse canal a gente fala sobre flauta transversa e todo esse universo flautístico. Trago aqui muitos conteúdos sobre técnicas, assuntos interessantes, curiosidades e vários materiais para contribuir com a sua trajetória na flauta. Então se inscreve para não perder nenhum vídeo e também segue a gente lá na rede vizinha para aprender ainda mais sobre flauta. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que me perguntam muito lá no direct da rede vizinha que é sobre o nível, em que nível eu estou na flauta transversa, como que eu sei se eu sou iniciante, se sou intermediário, se eu já sou avançado. Isso surge muito quando as pessoas vêm me perguntar sobre os cursos e as aulas particulares para saber assim, seria mais adequado eu fazer o curso de flauta para cristãos ou alguma mentoria ou aula particular, como que seria, qual que seria mais adequado para mim nesse momento. Aí eu geralmente pergunto, né, você está mais ou menos em que nível? Aí a pessoa me fala assim, costuma muito me falar, ah, estou no nível intermediário. Aí eu começo a fazer umas perguntas, você costuma estudar escalas diariamente nos seus estudos, né, o que você já tem tocado de peças, de músicas e tal? Aí a pessoa me fala algumas coisas, não, escala eu não costumo estudar não. Então, ah, estuda sonoridade, nota longa do Marcel Moise e tal. Não, tipo, a pessoa às vezes nem sabe o que que é, mas ela está achando que está no nível intermediário. Então eu quero trazer aqui esse conteúdo para vocês, para ajudar, não para colocar vocês em caixinhas, né, porque é muito difícil a gente rotular uma pessoa dizendo que ela está num nível assim, 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 mas para ajudar vocês a terem um direcionamento sobre qual curso você deve escolher, se você deve ir para uma aula particular com um professor melhor, mais avançado, ou até mesmo nos materiais que eu sempre sugiro para vocês, conseguir escolher qual é o mais adequado para o momento da sua trajetória, tá? Em vários vídeos aqui eu sempre falo, ah, esse exercício aqui é mais para iniciante, esse aqui é mais para intermediário, esse aqui já é mais avançado. Então você consegue se localizar e pegar o exercício ou a música, né, adequada para o seu nível, para você não acabar pegando um desafio muito acima que vai acabar te frustrando, tá? Então pegar aquilo que está aí de acordo com o seu desenvolvimento. Na minha visão, eu gosto de dizer que a gente tem ali não só um nível iniciante, mas teria como dividir esse iniciante aí, que é uma pessoa que está aí no seu primeiro ano de estudo, né, com uma certa regularidade de estudo, em iniciante e básico, que seria o quê? É aquela pessoa que tem o primeiro contato com a flauta, eu já vou explicar quais são os elementos que tem dentro dessa aprendizagem aí desse primeiro momento, e a pessoa que já está num nível de construção dos fundamentos da técnica, que seria em relação às escalas, os arpejos, as articulações, a respiração e tal. Então eu vou detalhar para vocês aqui alguns aspectos que eu considero em cada uma dessas categorias. Então a gente teria aqui o iniciante, o básico, o intermediário, que eu gostaria de dividir em intermediário 1 e intermediário 2, para a gente não colocar um ali tão rígido e que abrange muitas técnicas num só, né, então acho legal colocar em 2, e o avançado. No avançado são os nossos profissionais que levamos a música como o estilo de vida, profissão, seja qual for o estilo em que a pessoa atua, mas ela tem alguns atributos específicos ali dentro desse avançado, que tornam ela mais especialista no assunto, porque vive de música, porque trabalha com isso, especializa ao máximo para tirar o maior proveito da arte da música e dela como profissão. E depois disso, né, eu poderia dizer que tem um nível extraterrestre, né, mas no caso seria um super hard, um nível super avançado, que são os solistas, né, os grandes flautistas, grandes músicos, né, de forma geral, que vão ter, são exímios em tudo que eles fazem e sempre estão ali como referência mundial, né, ou no meio em que ele estiver ali, ele é sempre uma grande referência, então ele está no nível ali bem refinado, acima do avançado, não sei como que eu poderia chamar aqui, mas seria bem avançado, tá. E só para vocês terem uma ideia, que eu falei sobre aquela questão das pessoas me procurarem sobre os cursos, o que acontece? O meu curso de flauta para cristãos, por exemplo, é um curso que vai desde o iniciante até o nível intermediário, eu ensino ali coisas que vão, o intermediário 2, mais ou menos, e ele chega até no avançado dependendo da intensidade que a pessoa faz, os seus estudos diários, por exemplo, então ela pode intensificar isso e conseguir tirar algumas coisas do avançado, mas tudo depende da pessoa, da rotina dela, né, do que ela vai pegar de material complementar depois, de como ela vai aplicar as aulas que eu, aquilo que eu ensino nas aulas, os conteúdos, nas peças e nas outras coisas que ele for tocar, então é um pouquinho subjetivo, mas isso aqui realmente não é para colocar as pessoas em caixinhas, mas para ajudar a direcionar. E aí, para vocês terem uma noção, às vezes a pessoa me fala intermediário, eu sei que ela não é intermediária, ela está mal, mal no nível básico, às vezes, tá? E tudo bem, tem gente que já tocou muitos anos na vida e não estudou escalas, então a pessoa tem uma habilidade boa de digitação, toca coisas que vão para cima e para baixo, tem um bom som, mas às vezes ela falta algumas coisas da parte básica, que são dos fundamentos, então ela vai ter algumas características do nível básico, então às vezes tem pessoas que estão assim, está majoritariamente numa etapa do desenvolvimento, mas falta ali alguma coisa de um nível inferior, né, de um nível anterior ali, para complementar esse estudo e ajudar ela a caminhar cada vez mais com uma boa estrutura e desenvolvimento dos conhecimentos musicais, né, de forma geral, de uma boa técnica. E no nível intermediário, por exemplo, que é esse que as pessoas muito me falam, que às vezes se consideram um nível intermediário, às vezes a pessoa não está nesse nível, né, mas só para vocês terem uma noção, nos festivais de música, quando a gente vai fazer provas, por exemplo, que a gente grava um vídeo para enviar, para ser avaliado, para ver se a gente está no nível de ir para esse festival, participar dos grupos orquestrais que vão acontecer ali, se a gente tem nível para fazer a Masterclass com o professor que vai ser convidado. Na maior parte das vezes, você, para se inscrever para o nível intermediário, já tem que estar tocando muito, já tem que saber muitas coisas, muito, que eu vou falar para vocês aí descrever direitinho, você já tem que ter muita técnica, então é muito complicado a gente falar sobre isso, né, então tem que ter muito cuidado. É lógico que a gente está falando, assim, de um contexto diferenciado, mas eu estou dando aqui um panorama geral para vocês, né, eu não posso dizer assim, ah, para os amadores tem esse nível e para os profissionais tem esse, ou para quem leva a música como algo mais sério tem esses níveis ou outros, entendeu? Porque vamos olhar aqui de forma geral como você sendo uma pessoa, estudante de música que quer desenvolver a cada dia, estando ali dentro de uma certa descrição para você conseguir se localizar em todos os materiais que foram criados ao longo de séculos na construção de toda a escola flautística mundial. independente do que você for fazer na música, da sua atuação, você sempre vai usar métodos que tanto um profissional super avançado usa, como também um iniciante usa, então a gente tem toda essa padronização para conseguir ter as referências. E esse intermediário já seria aquele que está no meio de alguma coisa, né, intermediário quer dizer que você está no meio, então seria assim, caminhando para o avançado, saindo do iniciante, do básico, está entre ele e o avançado, né, então a gente tem que tomar cuidado com isso aí para conseguir aproveitar ao máximo todo o material que ainda tem no nível que a gente está, não pular etapas, tá, isso é muito importante. Então, é, eu vou olhar para cá para ler para vocês ali tudo que eu anotei. O iniciante, eu digo que é aquela pessoa que está mais começando na flauta, realmente é aquela que está tendo o primeiro contato com a flauta, pegando ali as notas no bocal ainda, aprendendo o básico de respirar e conseguir soprar, né, aprendendo as partes da flauta, tentando ainda pegar, né, ainda vai conseguir suas primeiras notinhas, então esse é o iniciante, é aquele que está tendo o primeiro contato com a flauta. Isso pode levar tanto uma semana quanto, sei lá, cinco meses, vai depender muito do empenho, da dedicação que a pessoa tem, do contato que ela tem, do tempo que ela tem diariamente para poder ter esse contato e ir se familiarizando cada vez mais com a flauta. Então, ele vai tocar pouquinhas notas, talvez algum exercíciozinho básico, com algumas notas ali do registro médio, né, o sol, lá, si, dó, mais ou menos, assim, essas coisinhas bem de iniciante. Já no nível básico, a gente vai ter aquele aluno que vai estar mais automatizando a embocadura, está com uma boa postura, ele sabe fazer algumas escalas com certa regularidade e respiração, no mínimo, um pouco mais controlada, né, sem aquele tanto desespero. Mas ainda a gente consegue perceber que tem uma inconsistência no som, às vezes, né, vai mudar a qualidade sonora, não vai estar ainda perfeito, não vai dar tão centrado o som natural da pessoa que está tendo, começando a ficar mais íntima ali do funcionamento da flauta de forma geral. Para automatizar tudo isso aí, de colocar a flauta e conseguir ter um som cada vez mais consistente e previsível, como a gente já falei lá naquele vídeo com vocês. Então, ela ainda não tem um somzão, né, um som tão cheio, às vezes o som é um pouquinho opaco, um pouco desafinado, mas ela está nessa construção dos fundamentos da técnica e, principalmente, do conhecimento da estrutura musical. Então, também tem essa questão da relação com entender o que você está fazendo, né, entender a parte teórica do que você está fazendo na prática, que é muito importante no desenvolvimento musical e nessas etapas que eu estou citando para vocês aqui. Ela acaba tendo, então, essa parte, assim, de construir conhecimento sobre escalas, né, entender as pulsações muito bem. É lógico que a pessoa também já pode ter estudado outro instrumento, sim, mas essa parte de conseguir dominar isso na flauta, especificamente, ela vai ter que desenvolver. E, como vocês podem perceber, né, nível básico, o nome já diz, você está construindo a base. Então, engana-se quem pensa que, às vezes, essa parte aqui não é tão importante, porque, na verdade, ela é a mais importante. Porque, às vezes, a pessoa está já no nível mais intermediário, avançado, e lhe falta alguma coisa da base, ela tem que voltar para corrigir. É o que eu sempre falo aqui, né, quando a gente vai pulando etapas, vai desenvolvendo muito mecanicamente, por exemplo. Aí, chega lá na frente, tem uma falha na articulação, ou a pessoa não usa o apoio tão bem. Essas coisas são o que a gente aprende aqui na base, né, nos fundamentos. Então, isso vai te ajudar a construir, depois, um futuro bem sólido para você aprender muitas outras técnicas mais complexas. Aí, a gente vai para o intermediário, que eu divido aqui em duas partes, o intermediário 1 e o intermediário 2. O intermediário 1 é aquele que já tem uma boa fluência com as escalas e arpejos, ele faz mais escalas, né, com certa desenvoltura, já um pouco mais de velocidade. Tem exercícios mais longos de, por exemplo, uma página, duas páginas, né, que ele já está trabalhando um pouco mais de resistência, está trabalhando mais a sua sonoridade, já vai ali, né, eu não falei, mas no básico a gente geralmente está ali na segunda oitava, né, primeira e segunda oitava, chegando na terceira talvez um dó, um ré, né. Já aqui no intermediário 1, ele já está começando mais agudos, né. Talvez não tanto os agudões, né, tipo um lá e um si, um dó, mas ele vai pontualmente ali no sol, no lá, em alguns exercícios, por exemplo, em algumas peças, né. Às vezes dá uma espremidinha, mas é um trabalho que ele está fazendo para construir e conseguir consolidar aí a aprendizagem dos agudos. Essa pessoa vai ter mais controle sobre a respiração, então ela consegue conduzir melhor as frases, não fica aquele desespero, não fica respirando já o tempo todo, né. Faz algumas articulações nos estudos e nas músicas, né, a forma como a gente combina alternando entre a ligadura e a articulação, então vai ter um pouco mais de variedade, e ela já tem um som um pouco mais controlado e consegue fazer o básico das dinâmicas, né, consegue já saber o que é tocar forte, tocar piano, consegue tentar fazer ali um crescendo às vezes, então é isso que está aí mais ou menos no intermediário 1. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo demonstrando, porque se eu for demonstrar cada parte, como seria a característica sonora ou a parte técnica que a pessoa consegue, ficaria um vídeo muito longo. Então se vocês tiverem interesse, coloca aí na descrição pra mim, coloca aí nos comentários pra mim, que eu trago um vídeo mostrando como seria o som ou alguns exercícios que a pessoa em cada um desses níveis conseguiria tocar, tá. Mas de forma geral, em todos os vídeos aqui do canal, sempre que eu falo sobre alguma técnica ou algum exercício, eu sempre falo, ah, esse aqui é mais pro nível tal, pro nível tal, pra ajudar vocês. E aí a gente vai pro intermediário 2, e no caso ele já desenvolveu mais articulações, mais agilidade, ele faz alguns estudos mecânicos com certa desenvoltura, né, a gente começa ali com os EJs, já tá fazendo os EJs, né, já começa a desenvolver, toca as escalas já muito bem, né, vai em todas as oitavas, já consegue ir muito bem em todos os registros, ele já consegue fazer, deslizar melhor entre um registro e outro, na flexibilidade, né, que é um pouquinho mais difícil, e vai mais lá nos agudos, e também usa também a escala cromática, né, com mais fluência, por exemplo, onde ele vai passando de meio em meio tom, né, já temos um vídeo aqui sobre isso, e essa pessoa já consegue ir com uma certa facilidade, ir e voltar, né, subir e descer na escala cromática, nas escalas de forma geral, já consegue fazer os efeitos com mais limpeza, nos glissandos, por exemplo, isso tudo já vai saindo com mais clareza, e sem prejudicar a qualidade sonora, de forma geral. Então, nessa etapa, a pessoa já tem um som um pouco mais desenvolvido, ela já praticou bastante exercícios de sonoridade, já tem um pouquinho mais de percepção sobre sua ressonância, né, sobre essa abertura da garganta, isso tudo, gente, considerando que a pessoa teve uma orientação, né, é por isso que a gente, às vezes, vê as pessoas com algumas qualidades de um nível ou de outro meio perdidas, porque é muito comum, a gente sabe, né, num país em que a gente vive, que às vezes nem todo mundo teve condições de ter um professor para guiá-lo ao longo de todo o processo, e às vezes acontece mesmo ao longo da nossa vida, que a gente vai ficando sem professor por uma situação ou outra, e acaba aprendendo as coisas um pouquinho assim perdidas, mas isso não quer dizer que você não vai recuperar, tá, é lógico que não, você pode muito bem conseguir construir aquilo que faltou na sua trajetória, e vai ficar tudo certo, tá. Aqui também a pessoa já consegue fazer um pouquinho de ataque duplo, né, às vezes nem com tantas peças tão difíceis, assim, com tanto ataque duplo, mas aparece às vezes ali em alguma peça e a pessoa vai usar, já, já tá aprendendo nesse processo, e usa também o vibrato, às vezes não tão, não tão conscientemente, mas usa, assim, às vezes de forma mais natural, né, aquele vibrato que a gente fala assim, ah, eu faço naturalmente, que às vezes não é tão pensado na interpretação, mas já é um momento em que ela tá aproveitando para usar esse recurso de expressividade. Além da pessoa já conseguir tocar em mais tonalidades, né, já que ela estuda várias escalas, né, ela também tá fazendo estudos com tonalidades mais difíceis, né, e isso vai ser interessante também, porque a gente tem o aumento do nível de dificuldade dos exercícios, né, dos métodos aí de, por exemplo, Anderson Caribol, de Koehler, a gente vai vendo vários ao longo do método, desenvolvendo o nível de dificuldade das técnicas, junto com a tonalidade, que também vai ficando mais difícil. E, por fim, a gente entra aqui no avançado, por fim, quer dizer, porque o outro eu não vou nem considerar, né, que é o top ali, né, que os caras são, assim, não tem nem palavras para dizer, mas no avançado seria considerado aquele músico profissional, né, ou seja, o músico que vive de música, no meu caso aqui eu me incluo, independente do estilo em que ele atua, que eu já falei para vocês, e ele vai ter tudo aquilo que o intermediário já tem, o intermediário 2, só que aí nós vamos acrescentar muitas técnicas complexas, né, técnicas expandidas, e muito refinamento da técnica, e de toda a percepção sobre a interpretação musical, sobre os estilos que estão sendo tocados, a gente tem um olhar mais crítico sobre os detalhes, muito crítico sobre os detalhes, principalmente quando a gente pega um professor que já está no nível hard e vem dar aula para a gente, né, e aí ele pega cada, vai desmiuçando cada coisinha, e a gente vai criando essa autonomia de sempre olhar muito os detalhes, tá? Então a gente vai incluir aqui, técnicas expandidas no estudo, cantar e tocar, por exemplo, é uma delas, o frulato, tem várias outras técnicas que a gente acaba usando, whistle tones, né, que são os assobios, os harmônicos, muitos desses exercícios que a gente vai incluir aqui, só que de uma maneira bem específica para trabalhar, não só que eles podem ser usados no repertório moderno, por exemplo, mas a gente trabalha para poder encontrar alguns outros recursos, como por exemplo, ressonância, né, melhorar a colocação da nossa qualidade sonora, da nossa coluna de A, a gente tem muito cuidado nos detalhes com as passagens entre os registros, por exemplo, com falhas, as coisinhas todas assim, elas são esperadas da gente que é profissional que se tenha tudo no lugar, né, então quando a gente fala, por exemplo, uma prova, tudo isso conta muito, é muito levado em consideração. Aquela questão do refinamento que eu falei para vocês é tanto na precisão do mecanismo, na articulação, nas passagens, como também na sonoridade, no desenvolvimento da sonoridade como um todo. E aí entra aqui, afinação muito detalhada, principalmente quando a gente toca em grupo, né, quando a gente toca sozinho, lógico, tem que ser afinado em tudo, mas quando a gente toca em grupo ou com acompanhamento, tem que ter muito refinamento sobre isso, sobre essa questão da afinação, nos detalhes, para não soar mal. E a gente acaba desenvolvendo um domínio maior sobre vários aspectos, né, no som, por exemplo, a gente tem questões de dinâmicas extremas, já não é mais você conseguir fazer só o piano e o forte, ou o piano mesmo forte, mas contrastes bem mais extremos, por exemplo, um pianicíssimo às vezes em algumas peças, e um fortíssimo e tudo isso, sempre pensando muito na questão da afinação, né, tentando compensar tudo isso, é muito levado em consideração. A questão dos timbres, que a gente olha muito também, e aí já vem relacionado com o vibrato, tudo isso é ligado à expressividade, à interpretação, de uma maneira muito intencional, a gente costuma olhar muito para essas questões, finalização, né, junto com essa questão da dinâmica, a finalização de notas, de frases, a construção dos fraseados, sempre muito atento a isso, utilizando o vibrato como um recurso de expressão, utilizando os timbres, né, que é o tipo de abertura que a gente faz, o ângulo que a gente coloca o sopro, que vai interferir na qualidade sonora que aquilo vai ter, no efeito que isso vai causar no som, os contrastes que vão acontecendo ao longo da peça, como que a gente deveria usar, por exemplo, uma articulação ou um timbre especificamente, em cada um dos estilos, por exemplo, aqui dentro da nossa música erudita, digamos assim, temos o período barroco, clássico, romântico, moderno, aí tem o impressionista, então tudo isso vai ter uma característica sonora, um tipo de articulação, coisas que a gente pode ou não pode fazer, como por exemplo, rubato, né, essas coisas da interpretação muito ligadas ao estudo do período musical, histórico musical, e aí tem toda essa questão da agilidade, né, de muita flexibilidade e agilidade ao mesmo tempo, desenvolve mais a resistência, trabalha muito a respiração para ter uma resistência maior para trechos muito longos ou passagens muito pesadas em termos de respiração e de controle de embocadura, né, com a coluna de ar. E na parte mecânica, a gente vem com a questão muito avançada do mecanismo, né, da agilidade mecânica e no nosso estudo diário, vários métodos mais avançados que tem ali muito estudo de articulação e tonalidade de forma muito variada, incluindo aí, por exemplo, escalas diferenciadas, como diminuta, escala pentatônica, escala de tons inteiros, as escalas maiores, menores, de formas bem variadas, e tudo isso misturando com a articulação, o andamento já bem puxadinho, com muitos saltos, então a gente trabalha muitos intervalos, se você pegar um método avançado, por exemplo, você vai ver que é, assim, muito garrancho, dentro ali arpejos de sétima, né, de vários tipos de sétima, de minutos aumentados, então a gente acaba tendo, assim, uma gama de estudos muito vasta e sempre com muitos aspectos para a gente olhar, por isso que a nossa rotina acaba sendo mais extensa, às vezes não é nem porque é uma questão de orgulho de falar, eu estudo tantas horas por dia, né, tem umas que são realmente exageradas, né, mas que às vezes, dependendo do propósito da pessoa, do objetivo de vida, é necessário estudar mais horas mesmo para caber mais coisa, mas no nosso caso aqui, por exemplo, às vezes você vê aí, estudando umas 3, 4 horas todos os dias, porque isso é o natural para a gente conseguir dividir o estudo no mínimo que a gente precisa, que é sonoridade, mecanismo e repertório, e levando em consideração que essas peças, às vezes, são mais complexas, os exercícios são mais complexos, a gente acaba precisando de mais tempo mesmo para estudar, se dedicar e a cada dia se especializar mais e mais, né. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre os níveis de execução na flauta transversa, como eu falei para vocês, isso daqui não é para ser rígido, mas para ajudar vocês a saberem mais ou menos o que estudar em cada momento, né, levando em consideração cada um desses tópicos que eu falei, e também ajudar vocês a escolherem melhor os cursos e professores que vocês querem levar para a sua trajetória. Também é possível que você tenha características de um ou de outro, mas você sempre pode ir complementando à medida que você for estudando, e sempre lembrando, ah, essa técnica aqui eu não estudei ainda, eu acho que seria interessante já que eu estou tocando uma peça tal, já toco bastante escalas e articulações assim e assim, está me faltando um pouco de dar atenção, por exemplo, à sonoridade, melhorar isso daqui, porque eu já tenho um bom desenvolvimento de agilidade, mas me falta som, então essas coisinhas a gente vai olhando e vai aperfeiçoando, vai levando a nossa execução para outro nível, e eu espero muito que esse vídeo possa contribuir para que vocês saibam escolher, então, os melhores exercícios para cada momento, os estudos e, enfim, que ajudem na trajetória de vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, também deixe um comentário para mim com sugestões de assuntos para os próximos vídeos, nos vemos na próxima aula, até lá, fiquem com Deus!